Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Quando Me Apaixono. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades. Aproveita e já deixa o seu like e compartilha, tá bom? Vamos lá! Eugênia Silva No capítulo 103, quarta-feira, 9 de dezembro. Para agilizar o processo e poder ficar com a herança que é de Renata, Roberta decide começar a usar o sobrenome Gama e Soberon. Adriana se surpreende quando percebe que César não se lembra que ela lhe disse que seu coração pertence a Matias e continua acreditando que são namorados. Augusto está disposto a tudo para separar Renata de Jerônimo, para que ela refaça a vida ao seu lado. Para protegê-la de Álvaro, Jerônimo convence Karina a voltar a viver na fazenda. Karina decide viver a vida e, como legalmente é viúva, pergunta a Lázaro se ainda quer se casar com ela. Matias comunica à família que ele e Adriana estão comprometidos. Jerônimo e Renata chegam à casa de Regina para ajudá-la a se vestir de noiva. Roberta não consegue esconder seus ciúmes, pois é visível que Regina gosta mais de Renata do que dela, quem acredita ser sua filha. Renata encontra o colar de esmeraldas que ganhou de Augusto no quarto de Roberta e pede explicações. Josefina, vestida de freira, chega à igreja onde Regina e Gonçalo vão se casar e se mistura as pessoas do coral. No final da cerimônia, ela atira em Gonçalo e Regina. Gonçalo consegue empurrar Regina para protegê-la e ele é atingido na cabeça. Josefina tenta fugir em um táxi, mas Jerônimo e Honório vão atrás dela. Chamam a polícia e ela é presa. Gonçalo e Regina estão gravemente feridos e são levados para o hospital. Os dois são operados de emergência. O estado de Regina não é tão grave, mas Gonçalo talvez não sobreviva. César está com Selena quando sente uma insuportável dor de cabeça e desmaia. Querem saber mais sobre a novela Quando Me Apaixono? Então, confiram a seguir. Gonçalo e Regina são levados para o hospital. Regina tem a bala extraída e está fora de perigo, mas Gonçalo não pode ser operado e seu estado é considerado muito grave. Enquanto isso, Josefina é levada presa e amaldiçoa Jerônimo por ter ajudado a polícia. Constança e Honório se perguntam como Josefina descobriu o local e horário do casamento. Honório suspeita que Roberta seja a informante contando para Josefina tudo o que acontece na casa. Selena leva César para o hospital, onde é submetido a vários exames. Como Josefina tem uma vasta lista de crimes graves cometidos, é levada para a penitenciária, onde aguardará julgamento. Roberta está decidida a ocultar de Renata e Regina, que são mãe e filha, porque ela não quer ser apontada como filha de uma assassina. Antônio pede licença no seminário para pedir perdão à Regina e contar sobre os outros crimes que Josefina cometeu. Branca, que está na unidade psiquiátrica, vê Josefina e começa com ela uma amizade de conveniência. Josefina arruma confusão com a presa, que comanda a ala onde se encontra. Ao ver o pai inconsciente, Renata começa a relembrar o dia em que se conheceram e o amor incondicional que nasceu entre eles. Álvaro foge da cadeia. Depois de assaltar uma senhora, ele vai a um bar e começa a beber. Lázaro entrega a Karina o anel de compromisso. Augusto vai ao hospital, embora Renata tenha pedido a ele que não voltasse a procurá-la. Jerônimo pede a ele que vá embora e Renata o apoia. Ao sair, ele encontra Roberta e pede que a leve para longe do hospital. Renata, por sua vez, passa a noite cuidando de Regina. Isidro continua muito desconfiado de Roberta. Antônio confessa a Regina que se aliou a Josefina. Mesmo Jerônimo sendo contra, Renata insiste em visitar Josefina na prisão. Renata decide visitar Josefina na prisão para pedir explicações sobre tudo o que ela fez e a jovem só é maltratada pela mãe. Renata questiona Josefina sobre a maneira que sempre a tratou e Josefina mais uma vez mente ao dizer que fez isso para que ninguém desconfiasse que Roberta não era sua filha biológica. Ela também culpa a Renata por Roberto tê-la abandonado. Durante uma conversa com Isidro, Antônio diz que conhecendo o grau de crueldade de Josefina, sabe que mesmo presa ela é capaz de continuar sua vingança. O médico diz a Selena e a Adriana que os resultados dos exames de César são preocupantes. Regina continua com a fé e a esperança de que seu marido Gonçalo saia bem da situação de saúde. Enquanto Renata sai da prisão para conversar com o marido e dizer a ele que apesar de tudo o que Josefina lhe disse, ela se sinta livre. Logo chega Roberta que encontra a irmã e o cunhado na porta da prisão. A jovem encontra Josefina e dá-lhe uma bofetada, indicando que não concorda com o fato de ter agredido o pai, o homem que ela o amou mais do que Rafael. Roberta visita a mãe na prisão, mas quando Josefina se aproxima, ela lhe dá uma bofetada. Terminamos mais um vídeo. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as notícias, tá certo? Aproveita, deixa o seu like e compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo.